Barroso vai comandar, Barroso, Webberton, Elinaldo, vai acompanhar vocês até a piscina Pra que esse banho seja mais uma lavada de alma e uma lavada de espírito, certo? E o Dima, desde o primeiro ano, cansado com você Ao comando do Major Barroso Assumo o comando, terceiro A pessoa vai mandar marcar passo Vai mandar marcar passo só pra banda pegar o rio da canção Aí depois que ela tiver essa canção, vai mandar na cordeira Colégio da Polícia Vem mim, vai mandar Risar, vem a noite, vem a de agosto, vem aos pais E a esperança refletida nos horários Por quem luta, traz seus sonhos conquistá Vem noventa e sete, vem mais orgulhosa A nossa noração vem no pala Rota Tem 97, tem mais uma na criança A Cofarjura, a Cofarjura A Cofarjura, a Cofarjura A Cofarjura, a Cofarjura A Cofarjura, a Cofarjura A Cofarjura, o seu tema O seu verso cultural e tradição Foi o 4º PP, sem pátria, a FEM Mexi no vidro, a nosso coração Vestindo vibra o nosso coração Disciplinar, iluminar A consciência do futuro cidadão Ceará de fortes, Ceará povo trato É a glória que a história seduz Ceará de fortes, Ceará povo trato É a edição do amor e da luz E sem chorar viu Isadora Pula ainda não viu, pula ainda não Tomamos junto pra pular Não pulei ainda, todo mundo junto Não pulei, todo mundo junto Disciplinar Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tô tranquila, eu tô tranquila, porque eu sei que é afogada, eu não vou morrer, viu? Oh, vamos lá. Ela tá aí agora! Pergunte aonde? Tá chorando hein, Catrinha? Tá vendo? O que é essa? Deixa eu pular! É a unha, é a unha aqui, aperta! É a unha aqui! É a unha! É aqui na frente! É a unha aqui! É a unha aqui! É a unha aqui! Aplausos